O novo Duster está pronto e deve chegar ao Brasil entre 2019 e 2020, trazendo um novo motor, novos equipamentos e mais refinamento. O modelo das imagens já é vendido na Europa pela Dacia, divisão Renault responsável pelos projetos mais populares. Não se trata exatamente de uma nova geração, mas de uma ampla renovação que manteve a plataforma atual. Toda a superfície externa é nova e o parabris avançou 10 cm e está mais inclinado. A traseira perdeu seus traços de forte personalidade e recebeu lanternas bem parecidas com as do concorrente, o Jeep Renegade. O interior também mudou, o painel ficou mais retilíneo, os painéis de porta estão mais bonitos e os bancos dianteiros mais amplos. A central multimídia LG permaneceu e abaixo dela há uma régua com alguns comandos e os botões do ar condicionado, que agora será digital na versão mais cara. E ar condicionado digital não é a única novidade. O Duster ganhou ainda chave presencial com partida por botão, até 6 airbags e sistema de câmera com visão 360 graus, muito útil no fora de estrada. Aliás, por ter mantido a plataforma, o Duster continua competente longe do asfalto. A suspensão elevada permite transpor obstáculos maiores e o sistema de tração nas 4 rodas leva o Duster a lugares que quase nenhum de seus concorrentes pode chegar. A versão com a marca Renault foi apresentada e as diferenças externas em relação à versão da Dacer estão em capu, grade e para-choques dianteiros. Por dentro, os difusores de ar são retangulares em um e circulares no outro, enquanto o volante passa de 4 para 3 raios. O novo Duster brasileiro deve manter o motor e o câmbio na versão 1.6, até porque o conjunto tem tecnologia recente e proporciona bom desempenho e consumo. Embora seja um excelente motor, o 2.0 já não consegue competir com os turbinados da concorrência e precisa ser substituído. A alternativa mais interessante seria o 1.6 turbo da Nissan, usado na Europa por vários carros da Renault. Aqui serviria toda a linha, incluindo o Sandero RS. O câmbio automático de apenas 4 marchas usado hoje pelo Duster 2.0 também precisa ser substituído. A opção ideal para a versão 4x4 seria o HP9 da ZF, usado pelo Jeep Renegade e que permite a adoção de motor diesel. Para a versão 4x2, o i-zine de 6 marchas, também usado pelo rival, seria suficiente. A Dusty Oroc também merece um motor diesel, mas por ser picape precisaria ter capacidade para uma tonelada de carga, algo impensável para sua plataforma. O que achou do novo Dusty? Se gostou, não esqueça de clicar no botão curtir.